Se a gente entrega o prêmio para a Bruna, ok, a gente pega o BBB23 e sugere para o pessoal do Globoplay para pagar o programa. Paga, paga tudo que estiver relacionado ao BBB23 e joga fora. Só que se a gente entrega para um Amanda e para um Aline, qual é o impacto disso lá na frente? O que vai ser do BBB24? Como os participantes do BBB24 vão se portar olhando para o BBB23? A produção, a direção, todo mundo ali tem uma série de questões para poder elucidar e resolver para a próxima temporada. O Boninho já garantiu, vai ter pipoca, vai ter camarote e vai ter um terceiro grupo que ele ainda não disse qual é, mas já descartou que não é de ex-BBB. Eu imagino que seja de ex-reality de outras emissoras, pode ser Fazenda, pode ser Masterchef, pode ser qualquer outro reality. O Boninho e a Globo estão mais abertos agora a essa questão de outros canais e tal. Eu acho que seria até interessante e é um público novo, né, que em tese não pode entrar ali na Globo. Abre porta, por exemplo, para a Jojo Toddynho entrar no programa, a Andressa Uraque, por exemplo, né, nomes icônicos aí da Fazenda, para você ter uma ideia. Agora, eu acho que o que precisa ter no BBB24 é celebridade. Precisa ter gente famosa, tá? Gente famosa do grande público. Porque esse ano a gente não teve celebridade, Iaz. Esse ano a gente teve pessoas conhecidas de determinados grupos. Mas celebridade mesmo, a gente conhecida não teve. Quem vai querer entrar? Entendeu? Tipo assim, vou parar minha vida durante três meses para entrar no Big Brother, para tomar banho de biquíni? Tu imagina uma Fernanda Montenegro, um artista do Calipto? Porra, claramente estou viajando na Maionese. Mas, entendeu? Fala aí um famoso. Um famoso. Eu quero um famoso com um F maiúsculo. Tony Ramos. Diga aí, você. Tu imagina um Tony Ramos num BBB? Não. Aí você já começou a viajar na Maionese. Vamos pensar... Pera aí que eu estou toda embolada aqui. Pensa outra pessoa aí. Alguém que você... Tipo assim, Tony Ramos não que o Tony Ramos, entendeu? Está muito ocupado fazendo coisas da vida dele. Acho que o Tony Ramos... Uma cantora, Joelma. O fenômeno que a Joelma, ela vai parar a vida dela para entrar no BBB? Não tem como. Percebe, gente. Ludmilla, vai largar o Luma Nice para entrar no BBB? Isa, vai largar o The Voice e a carreira dela para entrar no BBB? Vai ficar três meses lá comendo bife de fígado? Porque quando a temporada é ruim, isso também afeta o alto... O time máximo quando a gente fala em celebridade. Aquelas pessoas que de fato são as celebridades, né? Eu acho que o BBB vai ter que começar a seguir uma lógica fazenda. Pegar aquelas pessoas que são sub-celebridades, mas que todo mundo conhece. Um exemplo. Vou pegar aqui um nome. Aquela Rita Cadillac. Pô, todo mundo conhece a Rita Cadillac. Se você falar com a minha mãe, Rita Cadillac, ela sabe quem é. Gretchen. Todo mundo sabe quem é a Gretchen. Tula Luana. Todo mundo sabe quem é a Tula Luana. Pô, a mulher lá dos memes no Twitter e tal. Então assim, sub-celebridade, mas conhecida do grande público. Eu acho que o ponto é esse. Não é pegar pessoas nichadas, sabe? Eu, por exemplo, eu e a Yaza, a gente é nichado. A gente já não serviria pra entrar num camarote. A gente não é conhecido do grande público. A gente é conhecido como uma futebol muito. Capaz da gente não entrar nem como pipoca. Capaz da gente entrar só como o milho que sobrou no balde da pipoca. Aquela pipoca que não estourou, que tá ali só um pedacinho do milho cheio de sal. Aquele milho cheio de sal que fica no final, que tu come só pra dar uma subida na pressão. Só se for assim pra gente entrar, Dieguinho. É, pô, é complicado, gente. É complicado. O BBB24 tem um desafio enorme. A gente não sabe como se for assim pra gente entrar. É, pô, é obrigado. O BBB24 tem um desafio enorme.